Fala galera, curiosidade de problemas americanos aqui. Aqui no condomínio tem esse parquinho para as crianças, né? Que tem um escorrega, aqueles parquinhos clássicos de filme americano. E aí semana passada um adolescente subiu no parquinho, obviamente, adolescente subiu, pulou, caiu e quebrou um braço, eu acho. E aí fecharam o parquinho, estão desmontando o parquinho e vão construir um parquinho menor, com escorrega menor. E já tem mais de uma semana que a obra está parada. Quer dizer, parada assim, está fazendo bem devagarinho, né? E está na época de férias, ou seja, tem mais de uma semana que as crianças estão em casa de férias e não podem usar o parquinho porque o adolescente se machucou. Agora a pergunta é, precisava desmontar o parquinho porque o adolescente se machucou? Ele subiu no brinquedo que não era para brincar. Quer dizer, se ele subir na árvore, vão cortar a árvore? Enfim, só uma reflexão sobre cultura e educação. Cortar a barba está na hora, né? Valeu, galera.